Oi, quero representar Murilo Curioso, esse cara sou eu, do canal no Youtube e no Instagram E representar também a música do meu fã Gino e Gino Eu vou buscar minha nega, na sexta-feira que vem Quando o galo estiver cantando, eu vou buscar meu bem Ela é maior de idade, seus pais não me convêm Estamos voltando pra capital de Belém Ai, ai, nega, eu te quero bem